Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em INTZ vs Pro Game Sports, valendo pra vocês! Alienware, Liga Pro Gamers Club, INTZ, Diarte, TT, ADR, Cryo e Reversive, enquanto a equipe da Pro Game com o JP Sony, Bruno 1, ou melhor, o El Matador, Segala e FV. Fala, boa noite, Kizão, tá por aí? Boa noite, KF, boa noite galera, é isso aí, estreia da Liga Pro Alienware Gamers Club do mês de agosto e logo de cara com estreia da nova INTZ. Mais uma line da INTZ, né Guizão? Olha, com o cenário atual brasileiro aí dando esse shuffle pra variar, né? Então mais uma tentativa da INTZ que não desiste do CSGO, parabéns pra eles, né? É, só lembrando que da line anunciada tem uma mudança, né Cap? Não sabemos se a mudança já foi feita em menos de 10 a 2 dias do anúncio ou é complete, né? Porque teoricamente é o demo e não o Reversive. O demo tá de coach porque o Reversive tem que jogar senão vai perder a vaga que era da Furious, na verdade, né? Ah, então... Ah, que susto, eu falei, imagina, já começando com uma alteração em 2 dias, então menos mal tá explicado aí pra vocês, galera. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então eu demo tá de coach aí da INTZ, pelo menos nessa temporada aí que tem que manter 3 jogadores senão perde a vaga. Isso aí é o regulamento aqui da Alliware Liga Pro Gamers Club. Começando é o round de faca, mapa de castingzão. Então, padrãozinho, dá pra jogar aí na mira, são equipes aí que tiveram muitas alterações na line, então... Provavelmente o team play não deve tá aquelas coisas, né? E eu vou ser bem sincero, o JP na line da Pro Game não o conheço. O JP que por um tempo aí jogou, se eu não me engano, foi na OPK, cara. Não lembro ainda, perdão. Pode ser aí, mas o JP, eu não, também não tenho uma recordação muito forte ainda dele. O Sony eu sei que jogou na OPK e o resto aí já tá um tempinho mais aí. O Cegala também era da OPK um tempo, né? Então, vamos lá. Então, é isso aí. É isso mesmo, quer pra conferir aqui, você está correto mais uma vez. É isso aí. Então, vários jogadores que eram da OPK, né? Então, a equipe da Pro Game ainda mantendo aí, ó. É legal que eles mantiveram aí o L e também o FV, né? Você sabe por que tem um jogador da Pro Game que gosta de jogar Flash? Por quê? Cegala. Começamos com o pé direito. Sejam bem-vindos. Então, bora aqui pro round Pistol. São quatro coletes e o FV aí com o Desert Eagle. Opção curiosa aí pro Pistol Round. E aqui já o TT busca a ligação e a Borlita canta aí pra cima do FV. Sai na frente da equipe da NTZ, mas vai tentando recuar aqui. O TT ainda convida o ADR, vai aparecendo aqui pela cabecinha pra tentar encaixar bala pra cima ali do L. Vai ficar por isso mesmo. Os jogadores rodam ali na entrada desse bomb site. Esperando aí esse avanço. A equipe inteira da NTZ já vai fechando o cerco ali pelo xadrez. Pode ser difícil. Vamos ver se vai sair o Keota aqui por parte do... Oh, Keota! Sai por parte do... É um matador esse mesmo ex-MBR. Tá aí jogando o CS igual agora. E agora o 4x4... Esse hold, né? Eu acho que a equipe da Pro Gaming vai tentar fazer o domínio do meio. Pra depois aí tentar abordar esse bomb site de saber. Os jogadores já estão ali bem próximos da entrada. Já tem o Cegala aqui. Puta, essa piada aqui vai me fazer... Dar risada cada vez que eu falar. E agora sim, vai rolar que a entrada da equipe da Pro Gaming vai chegar aqui no avanço. Tentando buscar aqui o TT pela Teixeira. E eliminado pelo JP. Bela bola aqui no segundo. Que era o ADR. Consegue buscar esse abate. Tem aqui o Reversive. O único irmão que sobrou aqui na equipe da NTZ. Antiga Furious, né? Vamos ver o que leva melhor. Apenas dois jogadores pra tentar o reten. Cryo apareceu. Levou a bola aqui no JP. Três eliminações pra ele. E fecha a conta aqui o L. E o ponto. Pistol. Vantagem. Vai pra equipe da Pro Gaming. E não foi a tática, né? Que é que você pode ver no início do round. O round tinha uma ideia da equipe da Pro Gaming. Que era justamente a portagem simples desse vomb 7B. O setup defensivo da NTZ não era o mais comum. Era setup de retomada lá na A. Avanço pelo meio. E o TT conseguindo a primeira eliminação. Teoricamente teria facilitado as coisas. Mas depois na mira. Trabalhou bem e venceu o round na habilidade individual. E a equipe da Pro Gaming. É e sai na frente, né? Sai na frente. Aí consegue conquistar essa vantagem no armamento. Evidente que a equipe da NTZ não tem nada a perder. E força tudo aí. Apenas o TT mantém aí uma PZ50. Pra tentar aí buscar, quem sabe aí, uma WP no primeira armada. Vamos ver aqui o Sony. Deixando o seu HE pra cima ali do Art. 70 de HP pra ele. Vai se movimentando. O ADR tá pelo meio marcando aqui a passagem dos jogadores. Mas por enquanto a equipe da Pro Gaming não tenta aí uma abordagem. Vai tentar entrar na Simps aqui por esse bomb site. Vai tentando aqui fazer uma fã. Sai gala. E encontra aqui o reversivo. E consegue se abate. Parte pra cima. Pode contra o Art. Tá de lado pra ele. Consegue conquistar mais um abate. E partiu porque é outra. Mas não. Tomou de volta. O TT consegue buscar um segundo. Olha só o TT. Traz o round de volta. 3x3 agora. Vamos ver o que leva melhor. E em TC vem partindo pro Retake. Mas tem aqui o JP com sua AK. Busca ele mesmo só pra cima do Cryo. E tem aqui o ADR que vai buscando aqui o Sony. E vai encontrar agora. Encontra a bala. Fica com poucas balas. Ou zero agora. E agora o TT vai ficar de lado pro El. Eliminado. E apenas o ADR com uma Desert Eagle. E aí azedou aí pro ADR. Vai tentar dar a volta ainda. Tentar chegar pelo galpão. Surpreender. Quem sabe o El. Mais uma vez se o El vai escutar essa movimentação. Tá demorando um pouco. Já não tem mais chance de ganhar o round. Ponto. Vai pra equipe da Pro Game. E uma vez se sai aqui. A eliminação saiu. O Kokusomaga. E round caríssimo pra equipe da Pro Game. Porém vencido. No sufoco. E quero ver se vai sobreviver ou não. Porque o resultado depende disso. Não. JP acabou dando aquela parada. Round caro. Mas agora sim é um round pra você conseguir acumular recursos. Muito mais do que necessário. Se você pensar que a entrada foi feita no nome do site A. E apesar dos utilitários bem jogados. Um jogador entrou de cada vez. No começo deu certo. Mas o TT. Que até então era o capitão das lines anteriores. Agora não é. Mas o capitão voltou a focar no individual. E tá dando resultado. Acho muito importante pro TT. E teve uma queda brusca no rendimento. E agora vamos ver se ele volta. E a velha forma. Que ele é WP. Constante. Que era o TT. Tempos de nova. Muito tempo passado. É que a gente sempre fala né Cap. A queda de rendimento quando você é o capitão. Ainda mais de quantas lines. De quantas coisas diferentes que você tem que orquestrar. Então era muito complicado mesmo. Difícil cobrar até. Ainda mais uma função de AWP né. Às vezes você não tá nem com o foco. Você tá com a escope aberta. Não dá pra ver o mapa. A posição dos seus companheiros. Então é bem complicado. Você comandar a equipe como a AWP. Aqui já rolou a entrada da equipe da Pro Game. Pra esse bomb site. Encontra no meio da smoke. Ali o crayon. E o Art derruga mais um. Vai agora caindo pra três. Jogadores vivos pra equipe da Pro Game. Porém a vantagem numérica. O ADR busca. A liberação presidora do JP. É agora. Sobrando apenas dois. Vai tentar buscar. Aqui a equipe da ITZ. Mas tem aí. Bem posicionado. O El. Mas aqui o Art Kache. Que ele quer outra. Caiu. O El também. E agora a equipe da ITZ. Conquista o ponto. Num eco seco. Guizão. Que mole que deu. Vai dar tempo. Será? Deu tempo. Assim. E o ponto vai pra ITZ. 2 a 1. Devolve aí. No round. Improvável. Guizão. Não. E dessa vez eu não vou nem usar o bordão. O cap. Porque eles repetiram a estratégia. Tentaram consertar o erro. O que aconteceu no round anterior. Então. Tá fácil de entrar na A. O problema foi com a gente lidou no pós-plante. Só que balas mentirosas. Através da smoke. O ADR. Com a sua K47 coletada. E aquela pôr de tiro. Que o Cryo deu. De USP. Nossa senhora. Então. Parabéns ali. Um pouco de sorte também. Pra INTZ. E voltam aqui pra A. O Atik. Posicionado. Só esperando. É. E vamos dar uma olhada. Quem que leva melhor. Nesse próximo round. Armamento agora. A vantagem é. Da equipe da INTZ. Tem a WP no OTT. E agora sim. Olha só o Reversive. Levou 2 aqui. Numa rajada. Tem pelo meia pressão. Segala. Consegue derrubar aqui o ADR. Mais partiu. Levou mais 2. E olha o Ace. Do Reversive. O Argentino. Manda todo mundo pra cova. E o ponto vai pra equipe da INTZ. 2x2. Tudo igual. Boa irmão. Que round do Reversive. Ainda mais na posição da empilhadeira ali. Não é uma posição fácil de você conseguir fazer isso. Depois da primeira eliminação. Você fica marcado de quem sai do galvão. Foi um split bem feito pelo meio ali. Subindo a rua. E nem os jogadores que vieram pela rua tiveram qualquer sucesso. Então. Perfeito round do Argentino. Merecido. 2x2. Round econômico agora. E olha essa balita. Bye bye. Que é outra. Diz aí o cegalo pra cima. Não ganhou. Tentou passar o pulo ali. Agora consegue buscar o primeiro. O TT já derruba o terceiro. Olha só o TT. Agora é hora dele brilhar. Vai derrubando todo mundo da equipe da Pro Game. Tem o JP que vai aparecendo aqui na porta de entrada. Enquanto o TT agora assiste. Vem aqui pela trincheira. Vamos ver se vai sair mais algum kill dele. E se movimenta. E é o quarto. Levou o El também. Agora sobra todas as mãos do JP. Mas já tem o ADR. 5 ali pra roubar o Ace. Ponto pra equipe da INTZ. 3x2. Vai na A. Tem o Reversive. 5k. Vai na B. É o TT. 4k. Tudo bem. Dessa vez foi um round econômico. Mas as duas primeiras eliminações de AWP. Não teria feito a menor diferença. Se o jogador estivesse armado. E também depois uma bela bala de USP. E um abalita pra finalizar. Então consegue passar na frente. A equipe da INTZ. Já pede pausa pro game. Pra dar aquela conversada. Já descobrindo o setup defensivo. Sabem que o TT tá jogando mais pra B. Com a AWP. Pelo menos no round anterior. Sabem que tá fácil de entrar na A. O problema era a retomada. Claro. Com exceção do round. Que o Reversive conseguiu Ace. Vamos lá. E o Reversive deve ter falado. Ai Papito. Mandou todo mundo pra colar. Naquele round. E aproveitando. Aproveitando. Que a pau. Essa duas equipes. Se encontram no grupo 1. Com o Team 1. E também o Wolf. É. Esse é o Wolfpack. Que acabou perdendo. Acho que foi 16x3. O placar. Equipe recém. Como é de falar. Recém subida. Se tem subida. Subida. Recém subida da liga principal. Promovida. Isso. Aí está o dicionário humano aqui da Gamers Club. Recém promovida da liga principal. E já acaba tendo que enfrentar a equipe da Team 1. Mas aí já ficou difícil pra eles. 16x3. A partida que rolou às 9 da noite. A gente está acompanhando a partida das 10. E a NTZ Pro Game. E depois aí. Na segunda partida da transmissão. A gente vai ter aí. A. A equipe argentina. Na Montion. Como é que era? Da K-Motion. Isso. K-Motion contra Kate Stars. Que é a atual campeã. Não. A atual vice campeã. Perdão. A campeã é a equipe da Team 1. Quase que eu inverti aqui as ordens. E vamos ver agora esse round um pouco mais lento. Parece que a Pro Game deu aquela acalmada. É a hora de trabalhar um pouco mais o round. Já tem execução no meio. Vai começando a se movimentar a C4 pro bomb site da B. Está esperando o erro inclusive da equipe da NTZ. Tem um avanço no galpão. Do reversível. Que vai ganhando informação. E aí já roda o segundo jogador. Mas tem um jogador pela rua. Exatamente do Cigala. Que vai fazendo aí o avanço. Mas o avanço contrário está para tentar quem sabe buscar aí. A rotação da equipe da NTZ. Agora sim. Já estourou o duto. O K-Motion já deixa aqui a Monotov. Vai esperando aqui o avanço da equipe da Pro Game. Que vai chegar agora com todo mundo. Fazer a entrada. Tem uma smoke à frente. Agora apareceu no pixel do TT. Levou o primeiro. Se movimenta. Mas tem aqui o L para buscar. Levou. Conseguiu aqui. Bateu. E vai caindo aqui o Cigala. E o Cigala busca também o ADR. E corta aqui totalmente. Já a rotação do deck pela NTZ. Minada essa informação. E o 3x3. Tudo igual. Funcionou o que eu achei que não fosse funcionar. Porque o Cryo conseguiu guardar suas granadas até o último segundo. Foi feita a entrada. Quebrou o duto. Ele fez incendiar ali na saída do xadrez. Fez uma smoke na sua frente. Só que o TT dessa vez com apenas um frag. Não conseguiu frear a entrada. Se fosse um N4 de local do jogador. Seria mais fácil de punir esse avanço. E depois o Cryo estava mentido. E também o jogador que veio pela rua. Conseguiu trabalhar de Lurker muito bem. Tudo igual. Tudo igual. 3x3. Mais um armado para a equipe da NTZ. O ADR1. Exatamente nada de granadas. E aqui já vai sendo porido. O Arte que tem tal. Vassar o Gabão. Vai tentando aqui o Reversive. Segurar ainda na posição da Empilha. Ele segurou muito bem aí. Dois rounds. Três rounds atrás. Ou dois. Não sei. Enquanto aí a equipe... É, três isso. Perdão. Perdão pelo vacilo com S. E agora vamos ver o que leva melhor esse próximo round. Um minuto e vinte restantes. De 5x4. A equipe da ProGaming é em vantagem. C4 dropada ali. Mais em direção. Bombsite da A. E tem aqui o Cryo. Que vai deixando o seu HE ali para cima na lona. E acaba atingindo em cheio ali a FV. Que fica com 46 de HP. E um minuto mais uma vez. A equipe da ProGaming está repetindo aí. O avanço no meio. Está aí todo mundo rodando. Esperando. Vamos ver se agora a equipe da NTZ vai cair nesse conto. Já vai rotacionando ali para o Bombsite da A. Agora sim o jogador do meio vai aí. Tentando buscar a informação que é o Cryo. Provavelmente agora já vai derrubar aqui a entrada. Enquanto aqui o Cryo vai deixando os esparos ali para tentar buscar alguém no xadrez. Mas agora o TD consegue o primeiro abate. Partiu para cima o Cryo. Levou o primeiro. Segura o spray. Acaba sendo eliminado pelo Sony. Mas ele tinha um bem eletronado ali o L. E vai aparecer no Pixel T3. Levou mais um. E agora somente o L que vai tomar esses esparos aqui do reversível de cima. E acaba eliminado. E o ponto vai para a equipe da NTZ. Não conseguir a entrada da equipe da Pro Gaming. E o 4x3 do Plataia. Repetiu a estratégia. O que eu gosto da execução nessa estratégia é aquela estratégia ambígua. Eles estão optando por fazer essa passagem igualzinha. Fizeram naquele round que eles venceram. O jogador para a rua. O resto do Dudu caindo. Só que eles podem fazer a mesma estratégia. E ir para a A. Já que o local que você faz as smokes permite isso. E também a passagem pela rua acaba permitindo. A grande questão nessa execução foi o momento que os jogadores do galpão não saíram. Do galpão da B ali na entrada da base TR praticamente. Eles não entraram para dar o combate. Então o Kaiô que estava na base CT conseguiu o primeiro abate. Se reposicionou. E deu muito dano. Ficando fácil para o TV. Ele só tinha dessa vez dois para a sua mira. Mas umzinho foi o suficiente. O L depois ficou no NAC vendido. 4x3 e quebra econômica. Com isso força duro. Lembrando que o round que eles venceram no anterior. 4 sobreviveram. Por isso eles podem se dar o luxo. E 3 rifles. Então bora para o round. O 8x3 rodando a valer. O day cash é o mapa. Começando de TR. A equipe da Pro Game. Desde o Antigo nas mãos do Segala. Enquanto o JP tem aí uma Tec9. Recém aí. Nerfada. By Valve. A alteração dessa Tec9. Sentiu muita diferença aqui até agora? Muita diferença, Kepão. Eu sei que você jogava bastante aí. AWP. Era o kit, né? O kit alp aí. Com certeza quem utilizava isso. Acho que... Nossa, cara. Acabaram com a Tec9. Vamos ver aqui. FV já consegue o bate para cima do Art. Vai acelerando a equipe da Pro Game. Vai deixando a Molotov ali para a parte do escanteio. Onde está seu companheiro? Que isso, JP? E agora vamos ver o que leva a melhor. Vamos ver se a NTC vai tentar esse retake. 5x4. Pelo meio-teio aqui. A DR esperando aí o trabalho de um Lurker. Quem sabe o Segala vai aparecer agora. E acaba eliminado pela DR. A DR consegue se abate. Ex-coach aí da equipe da Team One. Voltando a jogar. E aqui tem o Bruno L. Que vai conseguindo aí buscar o abate para cima do AT. Fez se abate. Trocação. O Cryo leva aqui o FV. Se movimenta. O Sony busca. E ele me sopresurando o Cryo. Foi trocado imediatamente pelo Art. Chegou o JP. Ele tem apenas uma Tec9 para tentar impedir. E vai contra o primeiro. Se movimenta. Ganha tempo. E o suficiente para vencer o round. O round é da equipe da Pro Game. Todo mundo ao chão. 4x4. Tudo igual. Dois pontos interessantes nesse round. Primeiro. Setup totalmente errado. Da INTZ. Eu revisti. A Toyota. Ele não viu a passagem do jogador para o Smoke. Com isso o At que estava pela rua. Foi vendido. Foi eliminado. Sem nem entender o que estava acontecendo. Então passagem grátis. Um abate para o Pro Game. E depois muita inteligência do JP. Porque ele estava comporendo desde a rua. O jogador indo para a C4. Mas ele sabia que não precisava. Ele tinha dado a call de 10 segundos. Era só esperar um pouco mais para ganhar o round. Vamos lá. Vamos ver aqui se o Cryo consegue surpreender. Já faz o pelado do TT. Deu a cara. Levou o Sony. Mas acaba eliminado pelo FV. E agora um 4x3. O El continua pelo meio. Tentando cortar a rotação. Enquanto os jogadores aí. Já vai caindo aqui o Art. E o ADR vai buscar de volta. Trazendo a eliminação para cima do Segala. E agora um 3x2. E a equipe da INTZ parece já querer guardar essas armas. Um setup aí de quem sabe fugir aí para as colinas. Como diz o Bida. Esse ponto aí já está entregue para a equipe da Pro Game. Que passa na frente Guizão. 5x4 no placar. Desse round aí não deu. Para a equipe da INTZ. É e vem ser guerra econômica. Porque tinha feito uma aposta. Mesmo sobrevivendo com essas duas armas. O Lost Bonus de 1900 não vai ser o suficiente para o resto. A não ser queiram forçar novamente com bumps. Que eu não acho ideal. Já que estamos litericamente na metade. Dois terços dessa primeira metade. Então não faz muito sentido se comprometer tanto. Talvez uma meia compra. Ou pistolas apenas dropadas. Vamos ver qual a opção deles. Atropelam na B sem segredos. Eles foram surpreendidos. Porque até agora a mudança de ritmo. Não tinha acontecido a Pro Game. Não pelo menos no bomb site B. Até então era só pela A. Dessa vez vieram pela B. Rápido. Só porque eu falei não. Vamos forçar tudo sim. E vamos ver o que eles conseguem trazer. Com duas UMPs. Três UMPs. E duas N4s. Só por UMPs aí também. O El está jogando de UMP. Mais uma vez aqui. Avanço rápido nesse bomb site da B. Chegando aqui a equipe da Pro Game. Já faz um perado ali. Mas o TT traz de volta. E acabei eliminado pela FB. Mais uma vez esse 4x3. Vamos ver se vai tentar novamente a equipe da RTZ ou não. Apareceu. Ele levou o primeiro aqui. O JP. Conseguiu levar o ADR. Vai sobrando um Art. Que pode ficar exposto. Ele virado reversível. E agora já caiu a casa inteira. Da equipe da RTZ. Vai ser pego de costas aqui. E o El vai conseguir fazer o abate. O ponto vai preguida Pro Game. 6x4. Está muito fácil de entrar nessa B. Eu acho que o padrãozinho eles estão fazendo. Aquela smoke rebatida. Só que quando acontece rounds como esse. Desses dois na sequência. Você tem que mudar o setup de granadas. Você inicia as granadas com anti-rush. Então você pode até fazer a smoke. A segunda rapidamente tem que ser jogada. É uma HE. Enquanto isso o jogador já tem gosto. E o jogador da B tem que estar na trincheira. E esse não se compromete o do céu. Acaba recuando. Formando um setup. E está pirando muito dano. Aqui tem que estar fazendo a agressão rápida. É uma adaptação possível por parte da MTZ. Vamos ver agora esse round. O próximo round é que. A equipe da MTZ não tem recurso. Andando no desert eagle. Nas bolsas do art. Reversive com uma P150. É a única compra aí. Por parte da equipe da MTZ. Que já vai agora. Tomar essa pressão no TT. Deu um HS ainda. Antes de cair no FV. Mas consegue fazer o abate aí. O jogador da equipe da Pro Game. Opa. Opa. Está de costas ali o Sony. Quase levou a pior. Para cima ali. O jogador da equipe da Pro Game. Segura o spray aí. Para cima do Crayon. Consegue fazer esse abate. E tem o Cegala. Agora que vai tentando confronto. Levou aí o argentino. Só na turno. Nas mãos do art. Última esperança da equipe da MTZ. Round complicado. Apesar de ter dois jogadores bem meados. E aqui o art consegue fazer o abate. Para cima da FV. Pelo meio ainda. Essa HR pode finalizar o round. Vai cumprir da HE. Enquanto o art vai tomar essa pressão aqui. No JP. Consegue fazer esse abate. A gente tirou um round mais caro. Mas acaba eliminado pelo Cegala. E o ponto vai para a equipe da Pro Game. 7 a 4 no plaga. O problema é que essa turma do campeonato. Round caro. Não adianta muita coisa. Tem dinheiro para se dar o luxo de perder jogadores. Tentar caçar uma do Zed Eagle. Você pode ver que ainda sobra o suficiente. Em três jogadores para uma compra. Mesmo caso percam esse round. E tem toda adaptação. Por ser no round E. Falou. Vamos insistir no AB. Vamos tentar defender ali. Nesse round. Já que quando voltaram pelo meio. Já estava tudo tomado pelos terroristas. A aposta não valeu a pena. Alto armado. Alto armado. Por parte da equipe. Olha esse varado também ali. O Art. Fica com 16 de HP. E a FV aí consegue. Mear bastante. O jogador da equipe da Pro Game. Início mais lento aí. Apenas o pezinho ali no meio. Na lona. Que aconteceu. Mas. Depois disso a equipe da Pro Game. Agora vai trabalhando mais. Para o homens sair da A. C4V aí ainda. Agora. Começando a se movimentar aí. Não está se movimentando porcaria nenhuma. Brisando. Viajando aqui. Feliz dia do solteiro. Porra nem eu nem você. É. Tem nada a comemorar né. Nada a comemorar. Isso aí. Vai rolar a entrada aqui. O Reversive consegue fazer o primeiro abate. Agora se movimenta ainda. Enquanto está marcando aqui o TT. Mas não está rolando aqui a entrada. Vamos ver o site. O Art consegue fazer esse abate. E vamos ver aqui a equipe da Pro Game. Que não entra em sequência. A Molotov acabou parando. O El consegue fazer o abate. Para cima do Crayal pelo meio. E a equipe da Pro Game. Está dando mole. Agora uma bug. Cegou totalmente. FV foi abatido. Sobra aí o JP. Que vai agora. Ficando preso nesse bomb site. Já vai aqui se movimentar o Argentino. Mas aqui o JP ainda vai conseguir marotar o ADR. Levou esse. Partiu para cima. Se movimenta. Vai escutando tudo aqui o Argentino. E sequência da mão. Está na Disney. Volta para a equipe da INTZ. 7x5 no placar. Eu estava guardando essa para análise ali de intervalo. Troca de lados. Mas não tem como. É o perfeito exemplo. A Pro Game começou a perder rounds. Porque estava jogando muito lento. Deixando confortável a defesa da INTZ. Principalmente com a TT. Fazendo as primeiras eliminações. Buscando essas eliminações. Passou a jogar agressivo. E aí ganhou todos os rounds. E do nada resolvem uma mudança de ritmo de novo. Bem passiva. E punidos mais uma vez. Falta de sincronia também na entrada. Eu achei um pouquinho. Por parte da equipe da Pro Game. Entraram dois jogadores. Depois ficou aí roldando o resto. Depois entrou mais dois. E aí depois entrou o último. Filho indiano aí. Já foi pescar a defesa esse round. O Elvite tentando trazer de volta. Buscar ali o TT. Mas consegue escapar aí. Convida o Thiago Herrera. E agora mais uma vez né Guizão. Esse modo de abordagem aí. Não digo que é errado né Guizão. É que vem dando errado na verdade. Não, não. Não é errado. Mas você tem que fazer a leitura do que funciona. O que não funciona contra certos times. E certas partidas. Então você pode ver que mais uma vez. Deram liberdade. E até já aproveitou. Vamos ver aqui. A abordagem vai ser pro vamos sair da B. Vai aqui. Tentando marotar o Cryo. E essa blague aí perfeita pra cima. Doel. Consegue fazer esse abate. Faz seu ADR pra levar o primeiro. Segura o Spray. Lava aqui o JP. E sobra tudo nas mãos. Agora o Segala. Que vai passar aí por cima do ADR. Eliminado. Ponto pra equipe da NTZ. 7 a 6 no placar. E perfeito né Capão. É a mesma análise. Você pode ver. O TT conseguiu a primeira eliminação. O atropelo que eles estavam fazendo na B. Teria funcionado muito bem. O TT de AWP consegue levar um. Tentar recuar. E ali talvez no reflexo leve o segundo. O resto teria feito a passagem. Round lento. E um team playzinho ali. Esse mais sincronizado. Cryo e TT já estão bastante tempo juntos. Conseguiram levar mais o resto do ADR em meio. E talma lá. Sai na frente mais uma vez. Já conseguiu fazer essa pesca. Os jogadores aí que rumavam em direção a esse bombsite. Já acabam recuando com a presença do TT aqui. E já vão tentar entrar no bombsite da A. Pelas pistolinhas pra equipe da Pro Game. Nesse 14º round. E agora esperando aí. O Art pelo meio. Mas a entrada vai rolar lá pra esse bombsite aqui da A. Vamos ver o reversível. Levou o primeiro. ADR consegue buscar a eliminação pra cima da RB. Vai levou o segundo. E agora já dificultou agora. E o L aí vai conseguir encaixar a bala pra cima do cru. E eu acabei eliminado pelo ADR. E o 7 a Z. Tudo igual. Até então eles estavam trabalhando demais na retomada. Em dezembro o bombsite A. Eu gosto que você intercale rounds retomada. E rounds que você defende o bombsite. Dessa vez fez muito sentido. Quando você está contra um round econômico. Eu não tenho porque você tentar lutar contra a invasão. E sim pela retomada. E fizeram isso muito bem. Pudindo lá na B. Depois a entrada na A. Nem passou pro bombsite. Último round. E teremos o 8 a 7. Toma esse que é isso JP. O meio dei smoke. ADR olhando pra cima. Levou a pior aí o jogador da equipe da INTZ. Enquanto o Archie aí também estava meio... Parecia que estava encaixando as balas. Me perdeu pouquíssimo HP. E agora vai começar aí o trabalho. Vamos ver se certo. Aqui a bala pra cima do Jorni. E acertou agora hein. Acertou pra voltar agora. Ainda mais uma tentativa. E o Sony fica com 10 de capítulo. Esse varado de AWP aí. Desenvolvindo a equipe da INTZ. Setup de Double Up pra equipe... Dessa mesma aqui. Eu acabei de falar. TT e Archie aí. E aqui o El já encaixa a bala pra cima do Crayon. Faz esse abate. Vai ficando agora na igualdade numérica com esse abate do Archie pra cima do Sony. Vai ser o Jorni. Ele vai o primeiro. Pegou todo mundo de lado. Vai aí deixando bem lesionado aí o Archie dentro. O PSAT caiu agora o ADR também pelo meio. E sobra tudo nas mãos do TT contra 4 jogadores. E vai ser agora já... Eu ia falar finalizado pelo JP só que pinou né. Pinou. Tentou a passagem aqui do TT. Vai encontrar agora. Tá fazendo o que? Aí no meio o El. Tá pulando. Acaba sendo eliminado. Ela vai tentando dar uns strafes pra tirar aqui a mira do TT que vai avançando pela rua. E vai acabar eliminado com essa una balita. E o Reni 8x7 no placar. E a NTZ foi punida pela falta de controle no meio. A DR tomou muito dano na smoke logo no início. Acabou abdicando daquela posição. Só que sem explotar, sem nada. Os dois jogadores que defendiam a A. Ficaram de lado. Então acabaram errando pela falta de informação. E não trabalharam com essa falta de informação. Se esconde no website. Alguém na esquina. Ali no fundo. Bombe dando aquela explotada. Algo do tipo. E aí com a passagem feita. 8x7 Pro Gaming na frente. Lá do DR. Mas mapa neutro. Então resultado completamente aberto. Aberto. Disputado. 8x7 no placar. Abrindo aqui. Esse grupo A. Da Alienware Liga Pro Gamers Club. No mês de agosto. E vamos ver agora quem que leva melhor esse round pistol. São quatro coletes e o ADR com utilitários. A equipe da NTZ. Por parte da equipe da Pro Gaming. E aí. São dois jogadores aí. Que não compram colete. O Sonic Conquist Refuse. E o Cegala aí. Com Smoke Flash Flash. E vai rolar provavelmente esse entrada para o site da A. Também chegando a equipe da NTZ. Vai fechando o cerco ali pelo galpão. Pelo meio aqui tem o Reversive. TT e mais um jogador. E vai rolar essa entrada aqui. O Cryo. Vai tentando buscar a posição do meio. Enquanto o Jota Preio já vai ouvindo essa implementação. O FV consegue o primeiro abate. Vai se movimentando. Tentando buscar. Mas pela rua apareceu aqui o TT para buscar. Tem aqui o ADR para trazer. Consegue fazer esse abate. Tem em contra. Também aqui o OL. E consegue fazer o abate. Enquanto o Cegala derrubava o TT. E agora no 2x2 para jogar pela rua aí. Tem o jogador de Jota aí. Que me dá para o game chegando. Agora pronto. Vai tomando bastante dano. Toma a pressão aqui do Argentino. Foi eliminado. Sobra tudo nas mãos do Sonic. E não tem aí. Não tem um colete. Mas deu um toque em AC4. Vai tentar adiantar aqui o ADR para buscar. Mas aqui vai se escondendo muito bem o ADR. E agora o Sony já vai ficar aí. Sem o que fazer. E vai ser finalizado pelo ADR. E o ponto vai para o game do NTZ. 8x8. Tudo igual. Empato de jogo. É uma das duas estratégias mais tradicionais aqui na QS. A mais tradicional com o round pistol. Você trabalhar em retomada na A. Eles trabalharam com isca. Aliás isca não. Armadilha na A. Retomada na B. Por isso as duas smokes. Acabou não funcionando. Eles frearam inicialmente a invasão. Mas depois acabou não funcionando. E que inteligência era o ADR. Só brincou com a cabeça do Sony. Que isso. Meu Deus. Que maldoso que você é. Eu tenho certeza que você falou a intenção. Juro que não. Tá certo. Vamos confiar aí que o Guizão não é uma pessoa maldosa. Até sou. Mas dessa vez fui na inocência. Será? Bom. Bora pro jogo. A equipe da INTZ em vantagem. No armamento né. Tem aí rifles. São duas a casa. A volta da Galil. Ao metro. Mas agora eu não sei você né. Você é uma pessoa que é muito maldosa. Então eu não sei se agora você tá falando zoando. Ou sério. Se você tá mexendo com a minha cabeça. Isso é maldade. Isso é pura maldade. E vamos lá. Partiu aí a equipe da INTZ. Deixa aí o galpão pra equipe da Pro Game. Que vai ganhando informação. Enquanto o resto aí já tá abordando esse bobsite da B. Vai rolar uma rotação aqui do JP e também do Sony. Enquanto vai tentar entrar na equipe da INTZ. Vai ter uma vantagem no armamento. Vamos ver aqui que sai o que é outro aí. Sai o que é outro. Olha o L. Encaixa a primeira. Vai se momentando. Mas já tem aqui a adversidade pra buscar a eliminação pra cima do Sony. Agora encaixa a bala pra cima do L. Vai cair no segundo jogador. Enquanto aqui o FV bem funcionado. Levou o segundo. O FV faz o espeto de Desert Eagle. Vai trazer o round. E sobra apenas o ADR. Que que fez ali? O FV acaba eliminado agora pelo ADR. O round tá aberto ainda. E deu o C.H. lá pra fechar. E o FV brilha demais nesse round. 9 a 8. Fechou o V aqui na cache. Não. Tudo bem. Bela bala do Bruno. Bela espeto ali. Com um pouco de sorte da X.E. Mas não em INTZ. Assim não. Round feio. Horroroso. Você simula uma entrada pro bobsite A. Não tem o controle. Ele permite a passagem, o avanço no galpão. Depois faz uma entrada telegrafada na D. Caíram na mira. Caíram na armadilha. E agora que o Zuri tá 3 barra 14. Não que o Cryo e o Arth sejam tão melhores. Tá compensando ainda. A falta de frag aí. Por parte desses jogadores. São aí. Os destaques negativos da partida até agora. Vamos ver aqui o Arth. Vai tentar a entrada da equipe da INTZ. Dessa vez. Desfrontece do Mega. Faz seu C.H. Levou o primeiro. Levou o TT. Mas acaba eliminado pelo Cryo. Tem aqui o JP pra chegar. Pra trazer de volta o round. Deixa o spray pra cima do Cryo. Levou esse. Busca o Argentino também. É pra fechar o round. Mas acaba eliminado pelo ADR. Consegue fazer esse abate pra cima do JP. Enquanto vai se vomitando. F. Na base. E o ponto vai pra equipe da Pro Game. Fechando esse round. 10 a 8. Não pra ganhar. E dois rounds vencidos na sequência. Sem Bomb Plant. Então sem esperanças de uma compra. Vence a Guerra Econômica. Consegue reverter a segunda metade. 2 a 1. Pro CTs. Funcionou muito bem. E o JP só não ganhou mais frags. Porque acabou errando o último spray. Porque os três últimos TRs estavam muito lesionados. Glocks. Sem colete. Quem me dera a ter uma bizão. Só o Glocks aí. Pro pai da equipe da NZ. Que vai tentar a entrada pela porta azul. Já tá bem desenhado isso. Tem aqui o Elden. Dentro desse Bomb Site. Pelo galpão aí. O ADR. Que vai acelerar agora. Já a entrada pra empilhadeira. Levou o primeiro. Tentando o confronto. Vai deixando o spray. Acabou essas balas. Levou agora de USP. Levou o terceiro também de USP. Mas aí vai rolando o Bomb Plant. E vai conseguindo aí. Cumprir o objetivo. A equipe da NZ. Que era. Plantar C4. Então. Desce o primeiro ponto. E um armado mais saudável. Pra equipe da NZ. No próximo round. E nem se o 5 sobrevivendo. Nem se o CT tivesse feito um Ace. Justificaria. Não tem como. Por que tá feliz ali. A equipe do CT. Porque permitiu uma passagem. Quando eles não queriam. Posicionar o Duel. Era justamente pra impedir. Qualquer tipo de avanço. No LB Site. Deu todo mundo junto ali. 4 pela porta. 1 pelo galpão. Conseguindo quebrar a mira muito bem. O jogador que tava no fundo do Bomb. O CT escomendo. Ele apareceu na hora certa. Pra dar aquela freada. E aí. Boma plantada. Armado feito. Vamos ver agora o primeiro armado. Dessa segunda metade. Armado bem melhor. Tem aí uma WP nas mãos. DT. Que consegue fazer até granadas. O resto dos companheiros. Também aí. Com o bolso cheio. E tem a FV aqui. Pra buscar a iliminação. Pra cima do Crayon. Faz o primeiro abate. A FV. Deixando agora a equipe da NTZ. Com 4 geladores. E a gente começa a colocar em xeque. Aí. O quanto que tem. Né. O quanto que tem de tática. A equipe da NTZ. Né Guizão. É. Deve estar naquele momento básico. Naquele equipezinho bem básico. É. Então. É isso que eu imagino. O teor do meio. Estilo pugzão. De trabalhar. Estilo cage. De trabalhar esse mapa. E aí. A evolução no meio. A tentativa de evolução no meio. Da equipe da NTZ. Com. Um minuto restante. De round. E até agora. Nenhuma movimentação. Vamos ver agora. Já vai aí. Dominando o meio. Dois jogadores. Vai tentar passar já ali. Pelo xadrez. Provavelmente. Enquanto pelo meio. Aqui. Vai ser o finalizador. É. Mas aqui. O Art. Encontra a bala. Para cima do JP. O FV. Agora. Tira a mira. Vai aqui rolar. Esse é Smoke. Já vai deixando a monotope. Chegando aqui. O Art. Para tentar acelerar. Mas cai o monotope. Para cima dele. Monotope. Para dentro. Um site ali. Da equipe da Pro Game. Enquanto tem o FV. No gap 10. Um pequeno trecheira. Faz a pesca. Para cima do Art. Um belo lance aqui. Do FV. E vai tentando aí. Fazer o avanço. E acaba eliminado. Do Reversive. Cai também o TT. E mais uma vez. A equipe da MTZ. Não consegue nada. 12 a 8. No placar. É. Nada mesmo. Deve ter um ritmo um pouco mais. Lento. Trabalhado por eliminações. O STP conseguir alguma coisa. Mas muito bem postada. A defesa dos jogadores. Da Pro Game. Bem recuados. Encaixaram todos os tiros. FV ali do Bomb. Também conseguiu fazer a diferença. 12 a 8. Meia compra agora da MTZ. Chance de disparar no placar. Se não vacilar. A equipe da Pro Game. Agora tem que irar esse colete em 3 jogadores aí. Agora vai rolando esse avanço. E FV. Encaixa a bola pra cima aí do Crayon. Tentando aí fazer o avanço. O Sony vai tentando aí buscar o TT. Apareceu aqui o TT. Que consegue junto com o Reversive. Buscar o Abate pra cima do Sony. Dentro do que ancorava o Bomb Site da B. Já chegaram aqui o Cegala pra buscar. Aí levou o primeiro. Leva o segundo. Fecha o round. 13º ponto da equipe da Pro Game. Sobrevive. É esse ataque nesse Bomb Site. Guizão. Volta o armado. E provavelmente aí. Uma das últimas chances de fazer esse armado completo. A tentativa valha. Dessa vez a mesma resposta que a Pro Game teve em cima da NTC. Eles tentaram dar com a meia compra. O problema é que nenhuma das granadas iniciais funcionou. Na FV não ficou cego. O jogador do Bomb Site foi atropelado. Mas a cobertura ali pelo meio veio muito rápido. Então complicou a vida. E concordo. Que é bom. Agora tá na hora de vencer ali a equipe da NTC. Senão vai ficar mais complicado ainda. E grande chance da Pro Game vencer este mapa e partida. É, lembrando que é a fase de grupos. É no formato suíço aqui. Daniel Air Liga Pro. Enquanto o Sony consegue fazer o abate pra cima do Arte. E tem aqui o FV que vai ancorando aí. Esse Bomb Site que pareceu estranho. Foi eliminado o TT também, hein. E agora com três jogadores. É possível que coleta esse WP. O argentino aqui da equipe da NTC. O complete da noite. O demo tá de coach, né. Exatamente aí por motivos de vaga, né. Na Liga Pro. Vamos ver agora. Foi eliminado ali pelo meio JP. Tentou agressivamente mais. Acaba sendo punido. Com o minuto restante de round agora. Tá espalhado demais a equipe da NTC. Na verdade, eu não sei nem pra onde que eles querem. O que que eles querem fazer no momento, né. Eles tão jogando em termos de marcação. Só cada um pro seu lado faz a marcação. Depois da marcação você faz a evolução, né. Que é buscar posições onde você marca mais agressivas. Em busca de combate. Pensei nesse combate que você abre espaço. Mas que bala da FV agora. 4x2. Caio agora tenta fazer a entrada por aqui. Mas se consegue ou abate. Mal sabe ele que tem um segundo ali vindo. Que vai ser cortada a rotação da C4. Só que se antecipou demais. Olha a chance. O Cegada pode ter entregado o queijo ali, hein. Vamos ver aqui esse retém. Que já é o monotone pra cima. E a FV também acaba se entregando aí. Só pra todas as mãos do El. Ali pela base de lado. E o Crayon faz 4 eliminações. Pode falar, Guizão. Ai, ai, ai. Eu não vou nem falar aqui. Eu sinceramente não vou nem falar. Porque jogou muito o Crayon. Era essa estratégia, né. Você bota um jogador pra trabalhar. Cada um do seu lado. Tentando fazer isso que ele fez. Óbvio que ele fez muito mais do que era esperado. Só que que vacila da Pro Game. Jogou completamente errado. O primeiro jogador perco na base de CT. Tudo bem. Agora o segundo veio no DUT saindo. Sem nem ouvir o clique da C4. Sem esperar pra jogar a vantagem. O FV passando no meio da Smoke. Tipo, tudo errado. Parece que alguém errou. Ou tento concentrar. E vai, vai. Não. Não morreu. Mas... Tá quase lá no caixão o ART. Agora vai receber essa mão. Que isso? Vai tentando avançar o FV. E aí? Como é que tá, hein? Acabou eliminado pelo TT? O FV agressivou demais aí. Ele acertou o primeiro disparo ali no ART. A gente foi com 21 de HP. Exatamente essa kill aí que o FV não queria deixar passar. Acaba perdendo só. Parece que ele confiou demais. Que era só um jogador ali. No caso era o Cryo. Tá voando sozinho. JP agora também perde a cabeça. 5 x 3. Vamos ver se vai ser encontrado no website. Tem mais um defensor ali já. Vai, vai. Ah, eliminado o Sony. E agora vai azedando de vez esse round pra equipe da Pro Game. Talvez aí o décimo ponto já garantido. Eu duvido muito que o El e o Segala vão conseguir. Ou tentar, na verdade. Retomar esse bomb site. Sempre difícil de fazer o retake. E agora já vai ser encontrado. Eliminado o El. E sobra tudo nas mãos do Segala. E o Segala. Como é que tá, hein? Vai tomar a pressão do reversível. Vai tentando escapar aqui pela porta. Tem o jogador pela rua. Que é o ART. Ele vem chegando ali pelo torno da TT. E Cryo todo mundo pra fechar o cerco. Pra cima aí do jogador. E na equipe da Pro Game. O spray leva dois. Acaba eliminado. E a arma é tirada. Mas aí saiu mais caro do que imaginavam. 13 a 10 no placar. A equipe da Pro Game estaciona. E a INTZ vai chegando. É, mas essa única arma atirada. Mesmo saindo o cara. Que valeu muito a pena. Você pode ver que ele teria dinheiro pra dropar. Três jogadores poderiam ali dar uma forçada. Tem até mesmo rifles. Um deles famas. Já que não teve o MM4. Então vão vir ali. No meia cumpro de dois jogadores. O resto. O round econômico total. Agora a chance da INTZ se aproximar no placar. Vamos ver aí. Round pistolinhas. Pistolinhas pra equipe da Pro Game. Enquanto aqui vai tentando fazer a passagem. Vai deixar o spray no primeiro. E leva o segundo também. Aqui o reversível. Conseguindo dois abates. E agora reduz a três jogadores. O Sony também tá testando aí a Molotov. E acaba perdendo bastante vida aí o jogador da equipe da Pro Game. O round teoricamente mais tranquilo. Pra equipe da INTZ. Apenas o Cryo com uns de HP. Já vai recuando. Enquanto aí seus companheiros vão se juntando. Pra fazer o avanço. Lá pelo bomba saída. E a calma da equipe da INTZ. A calma. Primeiro a passar a hipótese. O Cryo. O Cryo tá lesionado. Se passar aí. Vai ser eliminado pelo JP. Aqui vai rolando o avanço. Cegalo. E muda a mira pra parte do meio. Agora sim vai rolar a entrada. Da equipe da INTZ. Sem smoke. Sem nada. Vão confiando na bala. E aqui o TT. E a DR consegue resolver. E vai cair no Sony também. Resolvido o problema. 13 a 11 é pra cá. Ok. Eu vou te fazer uma pergunta. Uma pegadinha agora. Se você acertar eu te dou uma Dragon Lore. Eu prometo. Um jogador da Black Dragons. Que gosta muito de um jogador da Pro Game. Por quê? Hummm. Da Black Dragons. Já foi. Free the time. É o Yuji. Gosta muito do Sony. Porque fabrica o Playstation. Playstation. Please. Jeremias. Rorosa. Isso aí. Conseguiu piorar uma piada que já era ruim. Tá bom. Bora pro jogo. Aqui o FV tentando mais uma vez agressivar nesse bombsite da B. E o FV tá buscando o jogo, né? Tá agressivo. Tá conseguindo aí buscar os seus piques com sua WP. A equipe da NTZ não volta não a atacar esse bombsite da B, né? Tá tentando agora mais pelo bombsite da A. Onde vem aqui rolando a entrada. E o Art consegue buscar uma bate pra cima ali do mundo. Sai na frente. Recurou um pouquinho os jogadores ali da parte do galpão. Agora já tem todo mundo da equipe da Pro Game dentro desse bombsite. Apenas sobrando pelo meio o Sony. Mas o cerco já fechou pra esse bombsite. A gente vai tentar invadir aqui em dois tempos a equipe da NTZ. E pode rolar essa entrada. 50 segundos restante de round e agora começa aí a colocar o nó na cabeça dos jogadores da equipe da Pro Game, né Guizão? Não, mas perfeito isso. Até então eles tinham feito só entradas convencionais, não é? Todos os quatro jogadores vão estar se tornando pra cá. Se eles tivessem tentado forçar a entrada, provavelmente perderiam o round. É isso aí. E agora sim, vai rolar a entrada aqui. Smoke pra passagem, Molotov na parte dos canteiros. Passou de lado ali, o ático foi eliminado. Mas o Cryo devolve a sequência. O DR, bela entrada pela porta azul, buscando ali o Cegala. E tem aqui o TT pra tentar buscar o jogador do Toyota, mas já tá bem próximo ali. O jogador da equipe da Pro Game, que é o FV. Enquanto o Cryo de dentro do bombsite vai tentando segurar esse avanço. Levou o primeiro TT. E o Cryo vai fechar o round buscando o Sony. O ponto pra equipe da NTZ. 13x12 no placar. Carguizão encostou agora. Chegou a NTZ. É, chegou mesmo. Porque agora de novo, outro round econômico. Inteligência, ali por parte principalmente da DR. Com certeza foi ele que deu a call. Lembrando que ele é o Game Leader atualmente, né? Não o TT. Pra quem não estava aí no início da partida. E se tivesse a entrada, teriam caído numa armadilha. Faltou um pouco de sincronia. O primeiro jogador que invadiu ainda. O resto tava fazendo as granadas. Mas o nosso inteligência venceu o round. E olha o Rush. E olha o Rush lá pro golpão, né? Pézinho invertido. Pézinho invertido também. Tem aqui o ADR que vai tomar esse avanço. Levou aí o FV voando, né? Deu uma de Batman. É que o TT vai levando a pior no confronto com o Sony pelo meio. Mas fica por isso mesmo. Tá na vantagem da equipe da NTZ. Já a abordagem aqui da equipe da Pro Game que tinha rotacionado. E vão aí fazer agora o stack no vamos sair de saber. Leitura correta or not? Isso só a equipe da NTZ que vai saber responder, né? Ou isso é funcional? Mas é o correto porque você faz um avanço pela A. Você força, você empurra de volta os jogadores terroristas. Você mostra que você tá fazendo stack por ali. Você tenta então depois surpreender mudando de lado. Prevendo uma resposta terrorista. Mas a resposta foi justamente continuar na marcação. Invasão agora pelo meio do combate a nova distância. Vamos ver pelo meio aqui. Tá esmolcado o JP. Enquanto a equipe da NTZ vai demorando um pouquinho pra fazer o avanço. Já são 40 segundos restantes de round. E agora sim vai rolando esse avanço ali. Todo mundo pela garagem. Aí vem aí só no cantinho da tela pelo X-Ray. Enquanto o JP agora percebe. Passa a call. E vai agora a equipe da Pro Game começar a rotação, né? Aqui tentando o confronto. Já não vê. Eliminado pelo Art. E agora sobrando apenas 3 jogadores vivos. São complicadas pra equipe da Pro Game. Talvez aí um X-Ray coletar uma arma. Seja aí o desejo dos jogadores da equipe da Pro Game. Mas já ficou difícil esse round. Já vai recuando. Enquanto aqui tem o Art que vai aguardando aí alguém do Toyota. Mas não vai mais aparecer. E o ponto confirmado pra equipe da NTZ. Que empato o jogo. 13x13 no placarguizão. Chegou agora. Chegou. Os intrépidos. E não só isso, né? Chega com um momento favorável. Afinal de partida eles têm uma economia. Olha o risco de 27 econômico. Vem numa meia-com pra a equipe da Pro Game. Então tem dinheiro pro próximo. Ou talvez até pro outro. Dependendo do gasto. Lembrando também que eles estão no Lost Bonus. Mas tem um problema que já são 5 na sequência. E sem resposta. Um round. Primeiro round vencido foi o Pisto. O INTZ 5 na sequência da Pro Game. Agora 5 de resposta. E INTZ. Esse round aqui é chave pra Pro Game. Se perder. Complicou demais. Se vencer. Aí mesmo assim nada resolvido. Vamos lá. Partiu round. 27ª rodada. 13x13 no placar. Quem diria aí. A equipe da INTZ encostou. E agora pelo meio aí. O Sony tá na Disney. Eliminado aí. Errou a smoke no meio. Que é pão. Eu acho também. Ela caiu muito pra dentro. Favorecendo o TT. Pra passar naquela smoke. Não era difícil. Ainda pegou desprevenido. Meio completamente dominado. E agora aparece um sprint ali pra B. Onde só tem mais um defensor. Então mantendo aqui. O galpão avançado da equipe da Pro Game. Chegando agora já o Reversive. Pelo Duto. E vai aí. Se encabear na equipe da INTZ. Que pô. Olha. Paciência eles tem. Vai rodando aí. Esperando o pezinho cryo. Enquanto o resto dos companheiros aí. Também não vão fazendo nenhum avanço. Tá esperando a agressividade da equipe da Pro Game. Quem sabe punir mais um. E fazer a entrada. E o domínio completo desse bomb site. E que paciência na verdade né. É um estilo aí. Bem cadenciado por parte da equipe da INTZ. Diferente da equipe da Pro Game. Que correu um pouco mais pelo mapa. E agora se vai rolar essa entrada. Vamos ver aqui. O Cegala vai procurando aí. Marota. Mas não. Não marotou o Reversive. Acaba eliminado. Dentro do bomb site. FV vai tomar pressão. Mas consegue. Pensa pra segunda DR. Na smoke. Levou o segundo. Acaba atropelado pelo cryo. E um 3x2. Vai marcando aqui a cabecinha. Apareceu correndo. Eliminado ali. Ué. E sobra tudo nas mãos do JP. Pela base. Contra três jogadores. Vai ser difícil de passar. E provavelmente esse round aí. Já vai ficando bem na vantagem da equipe da INTZ. E a Bang ali pra cima. Atrasar um pouco mais o JP. E aí o JP já deu pista. Falou. Valeu. E o ponto vai pra equipe da INTZ. 14x13. Passa na frente. É, conseguiu. E você falou. Na diferença de estilos. Só que perfeita a leitura. Você tem que continuar fazendo o que está funcionando. A equipe da Pro Game. Apostou no round. Os rounds rápidos. Conseguiu vencer. Mas depois optou por voltar aos rounds lentos. Acabou perdendo. Já a equipe da INTZ não. Continuou nosso avanço metódico ali. Puniu o primeiro jogador. Sabem que a tendência dos CTs na desvantagem. É tentar algum tipo de avanço. Até apostaram no 2x2. Não manter a armadilha. No 7a. O split veio. Mas aí o Cegala avançadíssimo. Foi pego de Prevenider. Fiver vendido no website. 1x4. Que depois da minha eliminação de AWP. É... Precisaria de um highlight. Então 14x13. Lost bônus máximo. Que dá a chance da Pro Game. Vira armada. No próximo round. E a tendência é forçar até o final. Né. Ah, não dá. A equipe da Pro Game. Já entende que não vai ser. Possível mais fazer rounds econômicos. E aí dessa vez o Cegala pega aqui a parte do galpão. Mudança de setup aí por parte da equipe da Pro Game. O Cegala que o round passado tava ali pelo bomb site já veio. E agora pelo meio vem chegando aqui o Art pra tentar buscar esse domínio. Erraram a smoke, hein. Erraram a smoke aí por parte da equipe da INTZ. Essa smoke que tinha endereço ali pra parte da liga. Acabou ricocheteando ali na grade. E acaba perdendo uma smoke. Mas aí já consertaram tudo. Vamos ver aqui. O ADN consegue fazer o abate pra segundo Cegala. Que buscou a missão pra segundo TT. E o 4x4. Com o minuto restante de round. Estilo cadenciado. Mas que vem dando o resultado da equipe da INTZ. Vamos ver agora essa passagem. Que o El consegue buscar o primeiro. Acaba eliminado pelo Cryo. Vai aparecer o JP. Pra buscar o reversinho que tá lesionado. E agora a vantagem da equipe da Pro Game, hein. Vamos ver se vai conseguir garantir esse pós-plante na desvantagem numérica. A equipe da INTZ 14 a 3 no placar. E tem aqui o Cryo que vai já aguardando com a sua Bang na mão. Enquanto a equipe da Pro Game vem chegando. A Pro Game aqui com o JP, Sony. E também o FB que já foi eliminado. O balance play do Cryo consegue levar dois. E agora o 1x1 tá muito lesionado. O JP acaba eliminado. E a equipe da INTZ agora vai pra dois match points pra fechar essa partida. Guizão chegou, passou e pode levar. E que round do Ciro, hein. Outro round do Ciro consegue quatro eliminações. Dessa vez um 3 contra 2. De novo tem a team playzinho básico, né. Você que joga MM aí aprende. O jogador do ponto bom de segunda empilhadeira. Ela avistou o pé de flash. Fizeram, jogaram isso muito bem. Já o Segala, ele não precisava ter avançado ali pra base T. Ele limpou o galpão. Era só ter ficado por ali. Pra ter a segurança de uma rotação. E olha lá, 5x4. Já que é bom. É, o Segala mais uma vez eliminado no começo de round. Já fica com quatro ladões da equipe da Pro Game. Pode aí, quem sabe, decretar o GG, hein. Ou isso vai conseguir reverter aí com duas famas. Uma UMP. E pode ser punido ali. O Cryo tá na marcação. Deixando uma Bang. Pra tentar atrasar. O jogador pega aí a posição do Tóxico. E o segundo recua ali pra dentro do Bomb Site. A equipe da Pro Game que abre mão do meio nesse round. E vai aguardando de dentro do Bomb Site aqui com o JP. E também aí o seu companheiro. Quem que tá lá? E o El, né. E agora com o minuto restante vai esperar esse avanço. E agora sim, velho. Tem aqui a Smoke, Molotovs. O JP já deixa aqui uma Bang. Pra tentar atrasar. Essa Bola que funciona muito bem. Eleva o primeiro. Acaba trocado imediatamente. E caem os jogadores de defesa nesse Bomb Site, hein. E agora sobraram apenas dois jogadores. Por parte da equipe da Pro Game. Tem aqui a FV que já vai avançando com sua UMP. A bomba foi plantada. Vamos ver se aqui quem que leva melhor aqui. A FV fez o avanço. Levou o primeiro. Levou, acho também. E o que não poderia acontecer, vai acontecendo. E agora no 2x2. Vai tomando a pressão aqui. O TT já se movimenta. Enquanto dentro do Bomb Site aqui vai caindo. Um pra um. E sobra tudo nas mãos agora. Então o TT que encaixa essa Bola. Pra fechar aqui a partida. E o 16x13, Guizão. Ponto. E vitória da equipe da NTZ. Mique.